Quem quer ouvir a história da menina de Hiroshima? Quem quer ouvir a história da menina maravilha? A menina que ficou com os olhos cor sem cor Com olhar sem olhar, com falar sem falar Com amor sem amor No seu corpo de menina Mapas de um lugar qualquer A menina de Hiroshima não pode mais ser mulher A menina que ficou com os olhos cor sem cor Com olhar sem olhar, com falar sem falar Com amor sem amor Mas a menina de Hiroshima Está bela e está viva Como rosa radiante Como rosa radioativa a menina de Hiroshima O que é isso?